Os Meus Olhos Coloridos Me Fazem Refletir Que Eu Estou Sempre Na Minha E Não Posso Mais Fugir Meu Cabelo Enrolado Os Querem Imitar Eles Estão Baratinados Também Querem Enrolar Você Ri Da Minha Roupa Você Ri Do Meu Cabelo Você Ri Da Minha Pele Você Ri Do Meu Sorriso A Verdade É Que Você Todo Brasileiro Tem Sangue Crioulo Tem Cabelo Duro Sarara Crioulo Sarara Crioulo Sarara Crioulo Sarara Crioulo Sarara Crioulo Sarara Crioulo Os Meus Olhos Coloridos Fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo 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 Música Música